ATOS DOS APÓSTOLOS CAPÍTULO 9 O PERSEGUIDOR TORNA-SE PERSEGUIDO Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes, e começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo, Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo ficavam admirados e perguntavam, não é este o homem que, em Jerusalém, estava matando todos os seguidores de Jesus? Não foi ele que veio até aqui para prender e levar essa gente aos chefes dos sacerdotes? Mas as mensagens de Saulo se tornavam cada vez mais poderosas e as provas que ele apresentava de que Jesus era o Messias eram tão fortes que os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer. Muitos dias depois, os judeus de Damasco se reuniram e resolveram matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Eles vigiavam os portões da cidade dia e noite para o matar. Mas certa noite, os seguidores de Saulo o puseram dentro de um cesto e o desceram por uma abertura que havia na muralha da cidade. Porém, Saulo foi para Jerusalém e tentou juntar-se aos seguidores de Jesus. Porém, todos tinham medo dele porque não acreditavam que ele também era seguidor de Jesus. Então, Barnabé veio ajudá-lo e o apresentou aos apóstolos e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e como o Senhor havia falado com ele. Barnabé também contou como em Damasco, Saulo, pelo poder do nome de Jesus, havia anunciado corajosamente o Evangelho. Depois disso, Saulo ficou com eles, andando por toda parte em Jerusalém e, pelo poder do nome do Senhor, ele anunciava corajosamente o Evangelho. Ele também conversava e discutia com os judeus que tinham sido criados fora da terra de Israel, mas eles procuravam um jeito de matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo até a cidade de Cesareia e depois o mandaram para a cidade de Tarso. Em toda a região da Judéia, Galiléia e Samaria, a igreja estava em paz. Ela ficava cada vez mais forte, crescia em número de pessoas com a ajuda do Espírito Santo e mostrava grande respeito pelo Senhor Jesus. Amém. Amém.